Eu vou me tornar o player mais forte de toda a Irmandade. Esse aqui é o meu gatinho, o Mequetrefe. Eu tô trabalhando numa base secreta aqui pra ele, pois temos um grande perigo aqui na Irmandade. O Foca. Toda temporada de Irmandade ou de qualquer série, ele sempre tenta sequestrar o Mequetrefe. Às vezes ele consegue, eu recupero, às vezes ele não consegue. Mas dessa vez, eu tô fazendo diferente. Eu já tô me precavendo pra isso. Tanto que eu fiz essa base secreta aqui, dentro de uma cidade ancestral, aonde eu tenho farm de madeira. Pra você que não sabe, bambu sim, é madeira. Quando você junta nove bambus, ele vira um bloco de bambu, que vira madeira. Igual qualquer outra. Tenho comida infinita. E eu andei pensando que não adianta eu só ter uma armadura de negrita. Eu preciso realmente ser forte. E é por isso que a gente vai pegar essa armadura que é super fraca, essas ferramentas fracas, e vamos atrás dos itens do deus. E também, colocar uma decoração melhor nessa armadura, que represente mais a gente. E também tem a roxo. O primeiro passo é desativar algumas das minhas armadilhas que tem nessa base secreta, que eu tô escondendo de todo mundo. E agora, aqui na cidade ancestral, a gente precisa explorar ela. Eu preciso de duas coisas que ela pode nos fornecer. A primeira é a maçã encantada do Note. E a segunda mod de ferraria que dá pra encontrar aqui. Temos experiência, fragmento do eco, carvão, e um fragmento de disco de música. Eu acho que eu irritei o Arden. Oh, oh. É, tem que tomar um certo cuidado, né? Tá, poção de regeneração boa. O que for inútil, eu não vou pegando, não. Não faz sentido. A parte boa é que essa cidade ancestral tem uma conexão com uma mina abandonada. Então, dá pra achar spawner e outras coisas muito importantes. Ei, isso aqui é novo pra mim. Isso aqui é uma cela secreta? E o Arden nasceu. Mano, esse Arden é complicado em três anos pra desespawnar o cara. A real é que eu nunca enfrentei o Arden. Então, eu não sei muito bem qual que é a dificuldade disso. Mas eu sei que é bem complicado. E eu não tô disposto a enfrentar agora, não. Essa poção é boa. Esse encantamento aqui é bom também. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não tem muita coisa importante não pra gente. O que eu real queria era aquela maçã encantada, mas se eu não conseguir achar ela logo, eu já vou pular pros próximos passos. Porque aqui não dá pra perder tempo e a gente tem que ficar forte. E olha que legal como juntou as construções aqui. Boa! Um molde de ferraria. Mas acho que não é esse aqui que eu quero, não. Pelo que eu me lembro, não era esse, não. Calça com proteção 4. Mano, esse encantamento é bom. Mano! A melhor enxada do mundo. Durabilidade 3, fortuna 3 e ficha 5. Cara, eu vou levar, mano. Essa enxada de vindo de direita acabou de virar lixo perto dessa. Eu nem sabia que tava pra achar item tão bom. Vou aproveitar e já vou pegar essas ametistas aqui também pra fazer minha armadura. Agora valeu a pena aqui. Eu descobri que o Arden só spawna se tiver esse negócio perto aqui. Daí quando eu não tenho esse negócio dá pra fazer barulho. Eita. Olha aí, ó. Aí eu vacilei, né? O problema de quando ele spawna é que tem que ficar um tempão parado porque ele demora muito pra desespawnar. Olha ali, ó. Você já parou pra pensar que o Arden vai ter esse barulho de como se estivesse cheirando pra chardinha só que ele não tem nariz? Mano, sim. Tinha que tá bem em fase os baús legais aqui, né? Uh! Spawner de zumbi. Vou colocar essas tochinhas aqui, né? A única que eu tenho, mas vai servir. Vixe, pior que tem nada de bom aqui. Ih, ganhou uma conquista. Pronto, Make a Treff. Temos tudo que precisa agora sendo ametista e um molde do silêncio, que é o que a gente queria. E temos alguns encantamentos também pra gente colocar nas nossas armaduras. O problema é que pra eu deixar minha armadura inteira com esse efeito de ferraria aqui, eu preciso ter ardósia e muito diamante, né? E agora que eu tenho uma pequeneta boa, eu não vejo por que não minerar. Então, Make a Treff, fica cuidando de casa aí que eu vou sem minerar rapidão. E pra primeira vez que eu tô minerando diamante aqui na Irmandade, eu tive uma baita de uma sorte. O que com certeza vai me tornar o player mais forte, mais rápido ainda, e vai deixar eu ruxar pro meu plano final de ataque, que é muito poderoso. Agora com os diamantes, a gente pode seguir pro próximo passo. Eu acho que era assim. Ah, é assim. Boa. Prontinho. Toda nossa armadura agora vai poder ser bonitinha. Vamos ver como que fica. Agora sim, mano. Mano, agora sim tá show. Bom, o próximo passo é seguir pros encantamentos. Esse é fácil. Eu só vou precisar de um livro e três obsidianas. Livro e obsidiana é só achar o local que tem a lava. Aí eu acho que aqui vai ser o local perfeito. E temos obsidiana. Boa, vamos pra casa. Agora, Make a Treff é o seguinte. Finalmente, a mesa de encantamento. Faltou uma obsidian. Ah, eu tenho aqui, eu peguei quatro. Finalmente, mesa de encantamentos. Vem cá. Eu acho que um bom local pra ela pode ser aqui. Ou aqui é melhor, será? Eu acho que aqui é melhor porque aqui é ímpar. Próximo passo agora é a gente fazer cana de açúcar. Pra com isso, poder fazer papel. E com isso, poder fazer estante de livros pra encantar os itens. Brincadeira. Isso aconteceria se a gente fosse noob. Mas como lá, JPBP anda usando o cérebro muito. O Make a Treff fica aqui em casa. E a gente vai pra uma coordenada especial. Que a gente salvou num dos últimos vídeos. Eu tava indo pra biblioteca que eu tinha as coordenadas. Mas aqui me parei em outra biblioteca. Não sei nem que podia ter duas só numa dessas aqui. Bom, a parte boa é que eu não vou ter que formar nenhuma cana de açúcar pra fazer livro. Porque aqui vai ter. E que temos mais bons pra lá. Mais um molde do olho, papel, mais livro. Esse aqui é bom. Acho que é isso. Agora, pegar o máximo de livros possíveis. Prontinho. Três packs e um pouquinho. Já que eu também não tô mais tão interessado em zerar o Minecraft, porque eu já zerei. Vou dar uma olhada nos bãoz aqui pra ver se eu acho mais algum livro encantado. Que vai nos ajudar nessa procura por itens poderosos. Ih, na real, não achei não. Se bem que, se eu tiver aqui no The End e pular no portal, é bem mais rápido pra voltar pra casa, né? Brrrr. Eu não planejava voltar pra casa. Tá, vamos pra casa. Bom, pega os blocos de bambu, transforma em madeira normal e estantes. Vamos ver se dois é o suficiente pra gente já chegar no nível 30 de encantamento. Foi um rebolo pra desencantar os itens. E não sei se vocês se lembram, mas quando eu entrei no The End, tinha uma ponte de folha. Eu tenho uma ideia do que aquilo pode ser. Ah, moleque! Era exatamente o que eu queria que fosse. Gente, pra quem não sabe, aquilo ali é uma farm de Enderman. Ou, melhor dizendo, uma farm de SP roubada. Aqui na Irmandade não tem nenhuma regra contra a gente usar a farm dos outros. Então, acho que não vai ser um problema usar aquela farm ali, né? O rolê da farm de Enderman é bem simples. E, nossa, aqui tá muito bem equipado. Nossa, foi muito bom vir pra cá. Aqui eu facilmente posso derrotar Endermans com um hit. Reparar minha picareta que tem remendo. Eu desencanto toda a minha armadura. E agora é um processo um pouco avançado de a gente ficar pegando XP, trocando os itens aqui, fazendo as trocas, até minha coisa perfeita. Mas já que eu sei que esse local existe aqui, vamos buscar os nossos livros, itens e vamos se equipar pra vir pra cá direitinho agora. Pronto, peguei a maioria dos itens que eu preciso da nossa casa. Preparei outros, como uma espada pra ficar matando os Endermans. E eu tô vindo aqui na nossa vila do Nether. Por dois motivos. Na real, por um motivo. Aqui tem muita netherita. A ideia dessas netheritas que eu peguei é simplesmente eu poder, além de evoluir as nossas ferramentas, como por exemplo, essa inchada que tá super boa, é reparar outros itens como o machado, porque eu ainda não tenho remendo. Pronto, agora parece que tá tudo certo. Agora apenas essa pra gente se tornar um dos mais fortes. E até que foi bem rápido conseguir todos os encantamentos que a gente queria. Essa farm foi muito útil, então obrigado pra quem fez ela, que eu não sei quem foi. O único problema foi quando eu saí da farm. E olha, a gente gastou duas netheritas separando o machado, mas com o tempo a gente vai lá. O que 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 é? O porquê tá na minha farm XP, velho? É sua? Não, não, não. Vaza, 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 vaza. Não, calma aí. Eu não sabia que não podia usar, que sequer era farm pública. Não pode usar, não pode. Para de me atacar. Sai, sai. Mano, calma, eu vim na boa. Eu pago, eu pago. Agora você vai correr, né? Agora você vai correr, né? Não, não, não. Não. Meu Deus. Olha, pode ter ganhado agora, mas eu sei que tu já tem o Mequetraff. Pode esperar por alguma coisa. Mano, foca. Que esse tá guardado. Mano, qual é a do foca? Mano, ele já sabe... Calma, não, ele não sabe que você... Não tem... Não. Não tem como ele saber que o Mequetraff tá aqui. Mas o porquê ele já tem atrás da gente? De qualquer forma, eu já encantei todas as minhas ferramentas. E por mais que eu não tenha remendo nelas, meu machado já tem afiação 5, minha espada já tem afiação 5, minha armadura inteira tem proteção 4, o que já me deixa muito mais forte. Então assim, me derrotar fácil ele não consegue. O problema é que eu não tenho algumas coisas que vai me tornar mais forte. E eu vou atrás delas agora. Eu tenho que fazer uma sala secreta pra ele. Em breve você vai ter, Mequetraff. Eu não queria ter que revelar essa arma secreta, mas eu vou atrás do item mais poderoso agora já pra resolver isso. Mequetraff, já volto. Pronto, estamos aqui no Nether e é isso que eu preciso derrotar. Eu tenho que dar um jeito de juntar essa minha bota com aquele encantamento de andar rápido na Areia das Almas. Eu vou pra minha vila daqui a pouco do Nether e lá vai ter o encantamento pra mim. Eu só preciso agora ver se eu acho algum ghast. Quer saber? Eu vou pra vila. Talvez lá já tenha algumas lágrimas de ghast. Ah, e agora eu quebrei instantaneamente, bem melhor. Opa, galera! Quanto tempo! Bom! Tá bravo comigo! Ah, não tô com armadura de ouro, né? Prontinho. Bigorna, 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 bigorna nesse quarto aqui. Pronto. Agora deixa eu ver se eu tenho lágrima de ghast. Não, não. Isso aqui é pepita de ferro. É, eu não tenho. Bom, o nosso item secreto de combate vai precisar também de varas de blaze. Então vamos pra fortaleza e se a gente encontrar algum ghast no caminho, a gente enfrenta ele. Tô bem curioso pra ver como que vai ser agora que a gente tá com uma armadura boa pra enfrentar os mobs. Ah, tá bem mais fácil. Peraí, minha espada tem saque 3. Se eu conseguir derrotar, os ghast com a espada vai dropar bem mais itens. Cara, 34 pode blaze e eu acho que é o suficiente. Agora eu vou tentar achar uns ghast. Bom, já conseguimos 19 lágrimas de ghast e eu acho que é o suficiente. Mas antes eu voltar pra casa, queria mostrar uma coisa que eu descobri. Vocês sabem que eu tenho um encantamento de andar rápido agachado. E o de andar rápido na área da alma? Olha o que acontece quando eu faço uma ponte. Mano, olha a velocidade que eu faço a ponte. Mano, é mais rápido que correr no normal. Bom, achei legal. Mas enfim, vamos pra casa. Aí ó, de quebra a gente chama um desertinho. Pegar umas areia bonita. Porque a gente vai precisar de areia pra fazer esse próximo item da gente. Você deve estar se perguntando que item que usa blaze, ghast e areia. Mas confia que é um item roubado. Prontinho, agora que estamos em casa, a gente pode ir pro próximo passo. Pega pérolas do fim. Faz a versão delas virar o olho do Ender. E com isso, a gente pode fazer cristal do Ender. Um dos itens, se não o item mais forte do Minecraft. Ele é uma coisa extremamente perigosa. E ele vai ser parte do nosso plano pra poder defender o Mechathraff e nos tornar os players mais fortes. Não é não, Mechathraff? O único problema do cristal do Ender é que meio que não dá pra colocar ele no chão. Só na Obsidian. Então, vamos lá pro rio pegar mais algumas. Uh, balzinho. Hum, maçadorado é bom. Bom, eu vim aqui nessa caverna pra gente testar como funciona o poder do cristal do Ender. Numa situação comum de PVP, que alguém for me atacar e for atacar a pessoa. Porque a pessoa não vai ter tempo de puxar o escudo ou se defender. E como aqui é perto de casa, não tem problema testar. Então, vamos lá. A pessoa tá vindo comigo. Botei a obisílio, botei essa doende. Uh, forte. Se a pessoa tiver sem o peitoral e não tiver com esses encantamentos aqui, eu acho que a pessoa vai numa só. Na real, se alguém tiver sem armadura, o que acontece? Perfeito, 19 de dano. Pode não parecer muito, mas 19 de dano. Não existe item que faça. Não existe espada, não existe picareta, não existe arco, não existe flecha. Então, é um ótimo passo. Agora, eu preciso de mais duas coisas. Eu entrei aqui nesse site de mapa de Minecraft e coloquei a seed da Irmandade. E o que eu quero tá bem aqui. Pra você que não sabe, essa aqui é aquela mansão de madeira. No qual a gente poderia achar a totem da mortalidade. O problema é que a gente já pode ter explorado essa e essa, já que são perto do spawn. Uh, aqui tem duas. Menos 8 mil, menos 7 mil. Vamos pelo Nether. Tava dando uma olhada aqui nas coordenadas e fazendo os cálculos. E eu tenho que ir pro menos 1.000, menos 800. É só andar pra essa direção. Não deve ser tão longe, né? Afinal, eu já tô no menos 500, então metade do caminho já foi. Só tem que ir agora pra cá, assim, ó. Ô, mas eu não vou mentir que se eu tivesse uma botinha que andasse na lava, ia ser muito bom. E eu sei que dá pra usar o lavagante pra andar com ele sobre a lava. Só que primeiro é que nas horas que não tem lava pra andar daí, né? Enfim, pelo menos agora minha picareta é boa e quebra tudo instantaneamente. Então dá pra gente fazer assim, ó, lisinho da vida. Enfim, agora fazer meu caminho até lá, que não vai demorar muito não. E depois criar o portal. Uh, fortaleza. Prontinho. Eu não tinha visto isso. Se tudo der certo, este portal vai levar a gente exatamente pra onde tem aquela mansão. Tá? Tamo na caverna aqui. Vou cavar pra cima pra gente chegar lá no topo. Uh, água. Poxa, água é só num bloco. Ah, não, aqui tem um rio. É, o bioma tá certo. Esse é o bioma que tem aquelas mansões. Deu certo. Agora é simples. A gente entra aqui, derrota todo mundo e pega os totem de imortalidade. Tadinho, tem uma prisão aqui, gente. Tem Vex na prisão? Ô, Vex, você me segue se eu te dar uma carninha? Gente, pode sair. Ô, nada, devolveu minha espada. Que dó dos Vex, galera. Uh, um monte de ferraria de efeito Vex. Depois vou dar uma olhada. Até agora nenhum totem. Vamos pro segundo andar. Opa, esse daqui. Calma. Olha, um gatinho. É quase o Meketreff. Espera aí, Creeper. Meu Deus do céu, desculpa. Mano, tem um villager zumbi num ringue de box. Bom, acredito eu que eu explorei tudo. Pelo que a gente lembra no mapa, tinha mais uma mansão dessas aqui pertinho. Então, a gente tem dois totens, mas dá pra ter quatro. Prontinho, quatro totens. Eu acho que a gente está indo pra um caminho incrível pra se tornar o player mais forte. E também o mais perigoso da irmandade. Afinal, por que o Fokker me atacou ali? Se ele quer guerra, ele vai ter. E agora com totem, armadura, espada, machado, cristal duende e maçã dourada. Falta apenas uma única coisa ultra importante. Vamos pra casa fazer ela. E quando eu estava indo pra casa, eu lembrei que faltava um item. Então, eu parei numa púlpia pra perguntar se ele tinha. O mar está pra peixe? É, mano. Vai tirando, LG. Tua como? Pescador, parceiro. Ô, parceiro, eu fiz uma encomenda contigo e tu tá pescando. É, velho, é porque assim, quando a gente completa nosso trabalho rapidamente, o que a gente faz, LG? A gente relaxa, meu parça. E eu tô como? Relaxado. Entendi, entendi. É, realmente, pescar uma coisinha de velho, se é velho, tudo se encaixa, né? Vixe, olha lá o cara, mano, sai fora. LG, você acredita que esse lago artificial aqui fui eu mesmo que fiz? E mesmo assim, tem mó peixe, tem mó tesouro. Qual a lógica disso, velho? Vixe, nem sei. Mano, deixa eu te falar, você conseguiu os itens que eu pedi? Depende. Quanto que era mesmo? O máximo possível. Então, aí que tá, o máximo possível foi 31. 31? 37. Mano, vai servir demais, cara. Na moral mesmo. Ô, mas e aí, pra que você vai precisar disso? Então, menino, pô. Lembra que eu vim pedir pra você uma etiqueta pra eu renomear o Meketreff? Aham, inclusive, já é o segundo favor que você tá me devendo. Então, o bizonho do Foca viu o meu vídeo, descobriu que eu tenho o Meketreff e já me ameaçou. De novo? Toda vez, né? Então, agora, eu vim com a armadura, fazer item de combate, totem. E isso daqui é pra fazer umas poções pra me defender. Tá, mas mano, qual é que é do Foca? O que que ele tem que ser o gato, velho? Eu também não sei. É uma vez que ele vai atrás do Meketreff, velho. Então, e é por isso que nem eu te falei aquele dia lá no seu castelo. Dessa vez, eu tô me preparando antes, mas ele já deixou a ameaça. Então, agora, se ele vinha, é o fim dele, né? É, então, eu já vi que você customizou a armadura da última vez que você veio aqui, ela tava mó feia. Tá da hora, né? Ficou bem minha cara agora, né? Agora tá pânico, mano. A sua não era vermelha? Ah, é, né? Você é dupla personalidade, né? Cara, aqui, é o outro cara que usa roupa vermelha, sabe? Tá, tchau, tchau, viu? Oi, tá mó bonito aqui, mano. Parabéns. Valeu. Tamo junto. Aí, ó, Meketreff. O Menino Apu tem uma ajuda legal pra nós, por um simples motivo. Aqui, nós colocamos pó de blaze, frasquinho aqui pra gente, água, fungo do nether, pó de blaze, pó de pedra luminosa. E com isso, nós temos a poção de força 2, de 1 minuto e meio. Ela dá mais 6 de dano por golpe. Se nosso machado dá 13, vai dar 19. É quase igual um cristal, mas já vai ser muito bom. Ainda mais pra um combate que eu tô tendo que ter vários hits. Deixa eu fazer mais uma aqui. E essa vai ser a nossa maneira de se preparar pra caso foca ou outra pessoa venha. Se tornando o player mais perigoso. Livre de combate, armadura completa, totens, cristal doente, maçã, besta, enderpearl e poção de força 2. A mais poderosa de todas. E algum de vocês até podem falar, mas Lajota, por que você não usa a poção do mestre da tartaruga? Que dá defesa 4. Porque eu vou ficar defesa, mas não vou poder atacar. O meu plano de combate é atacar antes de ser atacado. Ah, Lajota, mas por que você não usa aquela poção que dá resistência 4? Porque ela dá fraqueza também, ou lentidão, se eu não me engano. E nenhuma dessas duas coisas vai me ajudar se eu precisar atacar a pessoa, fugir ou proteger o mequetrefe. Então, pra mim, não vale a pena. E também, nesse caso, o ataque é a melhor defesa. Temos poções aqui, totens aqui, até deixar fazendo mais aqui. Mas agora a gente tá no caminho certo. Ainda tem muita coisa pra ser feita aqui em Irmandade. Mas é o seguinte, foca, pode vir. Eu tô pronto, vou defender o mequetrefe, não importa o que aconteça. E agora eu sou o player mais perigoso do Irmandade. E agora eu sou o player mais perigoso.